Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer, acabou e tchá E olho no olho, coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz, com você perto de mim Amo eles e sou feliz, com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez E você pensa que é fácil dizer, acabou e tchá E olho no olho, coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz, com você perto de mim Amo eles e sou feliz, com você perto de mim Música Um abraço, acelera Viu Sino Alô meu parceiro, o Javá matou Oi Javá Alô Javá matou, meu irmão Alô Vitor e Posse Redondo, tamo junto Tchau!